Quem deixa o trato pastoreo amado, pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos transladado, no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade. Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna, que só sobre a ruína. Aqui quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Amém.